E em meio às fortes chuvas que atingiram a Bahia, a Igreja Católica cumpre a missão de dar assistência aos desabrigados e desalojados pelas enchentes. Milhares de pessoas contabilizam prejuízos, mas sem deixar de lado a esperança, virtude essencial para recomeçar. As paróquias da Diocese de Itabuna, no sul da Bahia, têm aberto as estruturas como salões e centros de apoio para acolher aqueles que precisam de ajuda. Após o governo local ter decretado o estado de emergência devido às chuvas. O nosso Natal está sendo um Natal diferente, está sendo um Natal diferenciado. Sobre a orientação dos nossos padres, nós resolvemos nos reunir e contribuir de forma concreta com um pouco de alento para o coração daqueles que estão desabrigados. Dados atualizados da Defesa Civil da Bahia apontam que o estado até o final desta tarde já havia ultrapassado 30 mil desabrigados e mais de 470 mil pessoas foram afetadas pelas fortes chuvas. O momento é de esperança, nunca de desespero. Nós queremos, portanto, dizer para vocês todos que o nosso regional, o Nordeste 3, os bispos, Bahia e Sergipe, estão solidários a todos nós com essas dioceses todas que estão passando dificuldades. De tal forma que você não desanime, juntos vamos dar as mãos, você que não foi afetado, você que foi afetado, vamos dar as mãos e o coração, porque o próprio Deus não desampara nenhum dos seus filhos e filhas. A Bahia tem 72 municípios em situação de emergência. Os interessados em ajudar as famílias assistidas pela Diocese de Itabuna poderão contribuir pelo PIX, que aparece no vídeo, ou procurar pessoalmente as comunidades. Nós não gostaríamos dessa de que vai ser reconstruído, por não ser que não se reconstruímos. Nós contamos com a força de Deus e do patrocínio de São José.